Olá, amigos do programa Encontro Marcado em Natureza. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E dando prosseguimento ao vídeo da semana anterior, vamos falar um pouquinho do que aconteceu com as aves pós o período de extinção em massa. Então, as aves acabaram povoando todos os continentes do nosso planeta, desde as regiões polares até as regiões tropicais. Nós podemos encontrar aves em todo o ambiente. Logo depois que houve a extinção dos dinossauros, algumas aves já começaram a se destacar. Aqui na América do Sul, tinha muito caso de existir as aves do terror, que ficaram conhecidas, porque elas eram enormes, eram o topo da cadeia alimentar aqui na América do Sul. A extinção dessas aves se deu principalmente quando a América do Sul se conectou com o Panamá via terrestre e fez com que os animais, os carnívoros que habitavam a América do Norte, como o lobo e o tigre dentro de sabre, chegassem até a América do Sul e essas aves chegaram à extinção. Porém, Siriema, que existe até hoje aqui na nossa região, geneticamente é um descendente dessas aves do terror. Também teve outras espécies de aves que é interessante destacar. Teve o aral gigante, que era um pinguim que vivia na América do Norte, no norte do Canadá, que foi extinto, lamentavelmente, pelo ser humano. Também teve o moa, que também era uma ave enorme e também chegou à extinção através da caça promovida pelos seres humanos. vivia na Nova Zelândia, aliás. O dodô talvez seja uma das mais famosas extinções já relatadas. É uma ave que existia nas Ilhas Maurício, perto de Madagascar. Também foi extinta através da caça. E o pombo passageiro, que até hoje falam-se que era uma das aves mais abundantes da América do Norte e que, com a mudança do ambiente e com a caça desenfreada, essas aves, o pombo passageiro, chegou à extinção. É importante salientarmos que precisamos preservar as aves, não só a vida animal, mas as aves em geral, para que outras não cheguem à extinção. Um abraço a todos. Até mais.